Então, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila, vou ensinar vocês a fazer um sexto compingente, rápido. Hoje vamos fazer pratos de estampados com limão siciliano. Olá, meus queridos! Vocês estão no meu canal, tá? O canal legal da Renata. Oi, gente, eu sou a Carol. Hoje eu vim fazer um chaveiro. Ele vai ficar o mais bonito da texta e meditora, mas eu vou aprender a fazer com todos vocês. Já que eu sou uma anta. Ai, que horror! Pode entrar, Camis! Eu sou o primeiro, todos tentam. Não sei se eu tô feliz ou nervosa, mas tá bom. Bem-vinda! Oi! Olha ela! Tá preparada pro desafio de hoje? Ah, eu nunca tô, eu só passo a pergunta. Tu vai ser uma influenciadora de do it yourself por um dia. Só que só seguindo as instruções que estão escritas em um desses cartões que tu vai escolher. Tipo, a escrita pela cocada e o cruel. Tem talento? Quase um mês. Não, hoje eu vou ter, eu tô sentindo. Posso escolher o cartão? Escolhe o cartão. Este. Ah, eu adoro esse! Pano de prato limões. Limões, né, produção? Que lindo! Ah, justo isso, nós! É o mobile. Olha isso! Veja esse passo a passo. Cesto com pingentes. Eu achei que eu ia ter que pegar em rato, em barata, tá ótimo. Chaveiro. Ah, não deve ser tão difícil, né? Tá preparada? Você tem 10 minutos pra apresentar o vídeo, tá? Ai, tem que apresentar, né? Ai, eu tenho que gravar um tutorial. Isso! Que legal, gente! Muito blogueira. Relógio. Ai, eu... Que nervoso, tá? Valendo! Começa o seu canal. Oi, gente, eu sou a Carol. Hoje eu vim fazer um chaveiro. Ele vai ficar o mais bonito da texta e meia de toda, mas eu vou aprender a fazer com todos vocês. Já que eu sou uma anta. Que horror! Ai, que vergonha! É... Olá, meus queridos! Vocês estão no meu canal, tá? O canal legal da Renata. E hoje eu vou fazer um móvel. É muito fácil. Qualquer um pode fazer na tua casa, tá? Hoje vamos fazer pratos de... Estampados com limão siciliano. Prato pronto, praticamente. É um... Não, é um pano de prato. Praticamente pronto, gente. Não tem muitas etapas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila. Eu vou ensinar vocês a fazer um sexto com pingentes. Rápido. O que eu faço? Segurar o retângulo de papel e a ponta do cordão colorido. Dar dez voltas e cortar o cordão. Um, dois, quatro, cinco, três, seis, deixei, sete, oito, nove. Ai, que legal! Em seguida, cortar um pedaço do cordão com 20 centímetros de comprimento. Bom, hoje a minha intuição me disse que isso aqui são 20 centímetros. Vamos ver. Pra segurar a bolinha de madeira, a gente vai usar o palito de churrasco. Aí eu já coloquei a bolinha na madeira. Agora eu vou pintar a bolinha inteirinha. De rosa. Calma aí, gente, vai ficar bonito. Olha como ela é rápida. Vai ficar lindo. O que a gente vai precisar é o limão ciliano, cortado ao meio, que a produção não se deu ao luxo de cortar ao meio o meu limão ciliano, mas tudo bem. Espreme o limão pra tirar bem o suco. Eu já ia fazer com o suco mesmo. Eu não sabia que tinha que espremer, nunca pensei. Eu também. Se tu é o que tá escrito aí, é o que tá escrito aí, Greg. Então, meninas, queridas, amores, vamos fazer uma estrela no molde. E aí é muito simples. Você pega um molde aí que tá na tua casa jogado e coloca assim no feltro, faz a marcação. Ok, eu dei um nó, gente, ó. Tirar o papel do meio, cortar outro pedaço de cordão para fazer um nó. Ok? Eu vou fazer como eu acho que é, gente. Mas eu tenho que segurar isso aqui pra cima, dobrar, enrolar. Quatro voltas. Quatro voltas. Ok. Vai ficar lindo isso, gente. Escuta o SMR, gente, ó. Esse é um canal do Eat Yourself de SMR. Gente, eu vou virar influencer SMR, então. Vem comigo. O mosto do áudio vai me matar, ele não tava programado pra fazer o SMR. Tô pintando o restante das bolinhas. De que cor agora? Azul. Ai, que sujeira. Então agora a gente vai recortar a tesoura sem ponta, tá, meninas? Tá focando. Gente, eu acho que eu nunca fiz isso na vida. Não vai cortar o dedo. Eu me achava muito das artes antes, mas agora eu perdi. Gente, é uma aventura na tua vida. Não é só viajando, fazendo esportes radicais. Você pode se aventurar em casa também. Ficou lindo. Ai, tá bonitinha. É, eu quero ver costurar. Acho que não vai ser tão fácil. Qualquer coisa, ela vai ficar sem recheio. É, e assim, tem sempre o truque da edição, né? Que a gente pode fingir que fez aqui. Dá um corte e pronto, né? Para o próximo passo, cortar o excesso. Eu vou aparar. Ah, aí tá ficando bonitinho agora. Tá, tá ficando lindo. Vamos lá, passar um pano de papel por cima pra secar bem. Passa o pano de prato. Quer dizer, não, passa o papel do ar. Passa o papel do ar. Olha que linda essa cor. Olha só, amarelo. Fluorescente com amarelo, gema. Agora fala mais alto. Posso falar mais alto? Agora acho que deu. Cinco minutos, quer dizer, metade do tempo. Calma do tempo, metade do tempo. Oi. Ai, pintar até metade. Eu não li tudo, né? E agora? Enrolar o barbante em volta dos dedos, na mão e das três voltas. Pô, gente, eu não entendi. Nem eu. Cinco minutos. Gente, eu passei metade do tempo. Cortando estrela. Cortando estrela. Bom, agora eu tenho aqui a estrela. Gente, vocês vão ver a magia da edição. Com isso daqui, é só colocar essa fibra, tá, dentro. E aí você faz um lindo bordado e a magia da edição é essa, ó. Tá pronto. Gente, eu fiz, tá? Eu fiz aqui. Não foi tão boa a minha costura, mas eu fiz. Aí agora que a gente tem os pompons e as estrelas, a gente vai colocar no bastidor de madeira. Eu não entendi como faz. Eu vou inventar. Volta dois minutos. Tá, eu vou aparar o cabelo do meu pingente aqui rapidíssimo. Vou pegar uma tirinha de fita crepe pra poder as minhas pontinhas passarem por dentro da bolinha. Ah. Tal qual você faz com um cadarço que não funciona mais. Olha, ficou bonitinho agora. Mano, nunca duvidei. Ó. Belo. Agora amarra. Amarra o pingente. Agora eu vou amarrar no meu cestinho. Agora a gente vai passar na tinta pra carimbar isso daqui. Quanto tempo temos, véi? Meu Deus, o tempo eu não tinha me ligado. Abre o paninho. Vamos no laranjinho, é a cor mais bonita. É a cor da roupa da Deira, inclusive. Passa, ó. Um beijinho. E agora vamos carimbar com suavidade. Vocês me ensinaram errado, gente. Agora que eu me liguei. Não era pra espremer um segundo. Ah, gente. O que eu vou fazer aqui? Joga aqui mais um. Joga aqui mais outro. Pega as bolinhas secas. É que agora eu não vou ter tempo. Vai ficar tudo belegado. E colocar dentro da bolinha seca. É que agora não tá seca. Aqui não tá seca, galera. Tem que ver? Ai, que catástrofe. Parece que eu não só tomo uma aula de artes também. Além do de educação física. Ó, ficou fofo. Ah, mas em casa vocês conseguem. É que aqui eu tô gravando, gente. E eu... Sem tempo. É assim que vocês fazem, tá? Na casa de vocês. Muito fácil. Ó, que lindo. Agora é só fazer com todos. Edição. Eu vou fazer o símbolo das Olimpíadas aqui. Aqui. Ai, ai. Jesus amado. Aqui. Que coisa horrível. Joga umas coisas loucas assim pra lá e pra cá. Agora agressivo. Foi. Ai, tá horrendo. Cortar também os cordões pra soltar, aparar o comprimento e ficar retinho. Ah, gente. Agora eu entendi. Era pra eu ensinar e eu tô aprendendo. Mas vai lá que tem que finalizar teu vídeo. Falta pouco tempo. Aí ficou assim. Sabe, deu uma conta. Jameiro bonito. Parece um espantalho. Não sei o que que parece isso. Tem que finalizar o vídeo ainda, influencer. Foi esse o vídeo. Se inscrevam no canal da Tastemade. Sigam todas as redes sociais. E compartilhem com seus amigos. Ai, gente. Então, olha. Ficou super bonito. E todo o seu cestinho agora, que era um cestinho sem graça. Ficou um cestinho enfeitado. Aí você pode usar pra fazer o chaveiro do seu carro, da sua casa, sei lá. Você tem outros usos pra isso aqui, tá bom? Agora o meu cestinho tá pronto para todas as passarelas de Paris. Dá um like nesse vídeo. Dá um joinha. Que nos ajuda pra caramba, tá ligado? Claro. E esse foi o quadro Não Faça Você Mesmo. Ai, sabe o que eu acho que podia ficar tipo uma nuvem? Olha. Ficaria bonito. Nossa, ficou lindo. Finaliza teu vídeo, Re. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Façam isso para suas amigas. Elas vão adorar e vão convidar vocês para serem madrinhas. E é isso. Olha que lindo. Ficou angelical para o seu bebê. Tchau, meninas. Beijo. Tchau. Muito obrigada pela participação, Camis. E até o próximo. Até, meninas. Obrigada, caralhentinha. Ficou fofo. Tchau. Tchau.